Boa tarde, boa noite para mais um Bíblia Audio. E hoje vai ser aberta a Bíblia no capítulo... Mateus capítulo 13, versículo 3. Mateus 13, 3. Está escrita assim, Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram. A outra parte caiu em pedregais, onde não havia bastante terra. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se, secou-se, porque não tinha raiz. E outra entre espinhos. E os espinhos cresceram e sufocaram. E outras, caiu em boa terra, deu fruto. Um a cem, outro a sessenta, e outro a trinta. E no encerramento do capítulo diz assim, Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Mas não é o final, tá bom? É só o encerramento do capítulo mesmo, que Jesus diz aqui. E vamos continuar aqui, agora, para o versículo. Agora vamos continuar aqui para o versículo. O que ele está dizendo aqui? O que ele está dizendo? A gente vê várias comparações de Jesus. O que ele está dizendo aqui? Vamos lá. A outra parte caiu em pedrigais, etc. Não havia terra bastante, etc. E aqui está dizendo sobre aquelas pessoas que não abrem o coração para a palavra de Deus. Que a terra não semeia. Que a terra aí não cria raiz. Por isso que a palavra de Deus não continua no coração daquela pessoa. Então você deve abrir o seu coração para a palavra de Deus frutificar e dar certo. Espero que vocês tenham entendido e... Que ele tenha ouvidos para ouvir isso.